Senhores e senhoras, deputados, senadores, população que está nos ouvindo aqui no Senado, eu sou um soldado da borracha, tenho 96 anos de idade. Eu fui contratado em 1942 por um tenente que o nosso presidente da República, grande presidente, Getúlio Vargas, nos mandou convocar as pessoas que não fossem para a guerra, fossem para matar, portar seringa. Que os Estados Unidos tinham pedido o socorro ao presidente da República, Getúlio Vargas, um homem muito importante, que mandasse borracha para lá, porque lá não tinha pneu para fazer, mandar no carro, porque a pneu de lá era madeira. Meus amigos, eu estou aqui, quantos colegas meus que tiveram comigo para a mata, cortar seringa, para defender o Brasil, defender os Estados Unidos. Deixaram as famílias lá, no Nordeste, chorando, os filhos, os pais, os irmãos, a família toda. E vieram para o Amazônia, iludidos, dizendo que nós íamos ganhar a vida no Amazônia. Nós ganhamos a vida no Amazônia. Porque trabalhamos bastante para mandar borracha para os Estados Unidos. Eu não conheci patrão, conheci um camarada que dizem que era nosso chefe. Trabalhei quatro anos comendo só a caça com farinha d'água, daquela que vem de Bragança, com sal. Infelizmente, hoje eu estou contando o caso para vocês aqui, que eu sou nessa idade. Graças a Deus, eu nunca tive doença. Graças a Deus. Olha, minha boa população, nós, soldados da borracha, foi quem ganhamos a guerra. Foi nós que ganhamos a guerra. Foi nós, soldados da borracha, que ganhamos a guerra. E os nossos governantes, hoje em dia, não estão dando valor para nós. Está compreendendo? Eu tenho consciência que veio dos Estados Unidos para pagar os soldados da borracha. O embaixador falou para mim, diretamente, que veio o dinheiro para pagar os soldados da borracha. Nós fizeram aqui a grande nossa cidade bonita de Brasília. Foi feito aqui pelo senhor João Celino Pugichete. Foi a verdade que eu estou falando. É isso aí que eu quero falar para os senhores. Outra coisa, quem tem os pais que estavam na, que eram soldados da borracha. Eu agradeço aqui a senhora, a dona perpétua, que o pai dela disse que eram soldados da borracha. Ela fez a nossa derrota. Ela fez a nossa derrota. Viu? Nós estamos ganhando o dinheiro que nós estamos ganhando. É o dinheiro que um deputado usa no café. Está compreendendo? E os Estados Unidos falaram que veio muito dinheiro para nos pagar. E como é que não pago, gente? Ô, presidência, tenha coração. Se fosse o pai dela, o pai dele, ou da família deles, eu garanto que ela pagava direitinho. Sabe? Ela pagava o dinheiro que me ensina. Mas como é nós, soldados da borracha, fomos jogados naquela mata, comendo tudo quanto era coisa ruim na vida, passando necessidade, dias que dormia, dias que não dormia, porque tinha que botar a lamparina na cabeça, que chamava poronga, e ir para a mata cortar a seringa para mandar para os Estados Unidos. Está compreendendo? Viu, meus amigos? Ainda o patrão me dá disso assim. Olha, Arigó, se vocês não pagarem o que vocês estão levando para comer, vocês nunca mais saem daqui. Viu? Meus amigos, eu dormia com o meu riff dentro aqui em cima do meu peito. Ele falou para mim. Olha se obelizar o costa. Uma bala dessa que você vai gastar, custa um quilo de borracha. Custa um quilo de borracha. Quando eles foram nos contratar, nos prometeram tudo, só até o avião no céu, nos prometeram. E hoje em dia, meus amigos, eu estou nessa idade de 96 anos de idade, viu, sofrendo, viu? Nem casa eu tenho, porque eles prometeram tudo. Nem casa eu tenho. Eu não vou mentir para vocês. Eu não tenho uma casa. Eu moro numa casa alugada. Eu pago aluguel. Eu ganho dois salários em mínimo, que não dá nem para comer. Porque a carestia hoje em dia está horrível. Viu? Meu amigo, quem estivesse, todos vocês que estão nos ouvindo, estivessem no meu lugar, os senhores iam fazer, falavam a mesma coisa que eu estou falando. E estou agradecendo à dona Perpeta o que ela ganhou, o que ela ganhou para fazer isso conosco, viu? Eu estou agradecendo à dona Perpeta o que ela ganhou para fazer isso conosco, viu? Ela não era para ser deputada do Acre. Ela não gosta do povo do Acre. Ela não gosta do povo do Acre, viu? Ela não gosta do povo do Acre, não. Viu? Ela está fingindo que gosta do povo do Acre, viu? Mas olha, senhora Perpeta, a senhora de hoje em diante, eu vou falar para a senhora, a senhora vai se candidatar, mas a senhora não vai ganhar mais nunca. Porque o povo do Acre, não é possível que esse povo não enxerga uma coisa dessa que a senhora está fazendo com todo mundo. Até com o seu pai. Está entendendo? Olha, é dureza, viu? Como se fosse uma pessoa que tivesse consciência, a senhora tivesse consciência, a senhora não tinha falado essas coisas para nós ganhar uma micharia dessa, que não dá para nós viver. Não dá para nós viver. Eu queria que nós ganhassem 1.500 real. 1.500 real. O que é que nós fazíamos com 1.500 real por mês? O que é que nós ganhávamos? O que é que o senhor pensa? 25.000. O que é que dá para o sujeito viver hoje em dia? 25.000 é para um deputado tomar café de manhã. Viu? Está compreendendo? Nós vivem nessas dificuldades. Eu vivo andando de, tenho 96 anos, saio de Porto Velho, de ônibus, venho para cá para lutar, para ver se eu adquiro o que é nosso. O que é nosso. Pois é. Nós temos o direito, nós temos o direito de receber o que é nosso. Ô, gente, tenha dó. Quem tem coração, não é possível, gente. Não é possível. Eu tenho sofrido demais. Eu sofri muito na mata. Sofri muito. Vi muito companheiro morrer. Morrer a míngua. Porque nós não tínhamos nem um compromisso para tomar. Vi muitos companheiros. E morreram milhares e milhares deles. Morreram milhares e milhares deles. Nós era 55.000. Viu? Desse jeito o senente falou para nós lá dentro de Belém. Eu estava dentro de Belém quando ele falou. Viu? 55.000. Hoje, se tiver muito, é 20.000. E não tem. Está compreendendo? E não vai ter. Meus amigos. Olha, olha, olha um velhinho ali. Olha aquele pobre velho ali. Aquele ali é meu colega. É o único soldado da borracha que está tendo aqui. É aquele velhinho ali, que é meu colega. Está compreendendo? O que é que esse velho vai fazer com uma mexaria dessa? Viu? O que é que um velho desse vai fazer com uma coisa dessa? Do jeito que ele passa, eu passei. Do que eu passei, todo soldado da borracha passou na vida. Sem dormir, dormi numa tarimba de vara e passando arriscado toda hora morrer, o índio vim matar e carregar e vim dar lá para comer. Está compreendendo? Olha, a gente sai quatro horas da manhã com a lamparina na cabeça para cortar a seringa para chegar às horas da tarde. E quando chega de casa, ainda tem que fazer o defumamento, defumar a borracha para poder fazer a comida para comer. Comer quantas vezes eu comi leite de castanha feito pirão com farinha d'água. Eu, 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 aconteceu isso comigo. E do jeito que aconteceu comigo, aconteceu com muitos deles. Viu? Olha, meus amigos, vocês vão me desculpar, que eu sou apenas um analfabeto. Eu sou analfabeto. Está compreendendo? Mas eu sinto muito da dona perpétua ter feito essa ingratidão com o soldado da borracha. Não foi só ela, como a nossa presidência da república, que não tem o reconhecimento que o soldado da borracha trabalhou e lutou e ganhou a guerra nos Estados Unidos e no Brasil inteiro. Porque senão o Hitler era dono do mundo. Está compreendendo? Eu sei, tudo isso eu sei. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu tenho isso por escrito. Eu tenho por escrito dentro da minha casa. Eu tenho por escrito. A nossa valença, que nós ainda estamos ganhando esse... Agradeço àqueles senhores, os dois ali, ó. Aqueles dois ali. O senhor Carioca e o senhor Advogado ali. Se não, nós estávamos na pior. Está compreendendo? É isso aí, pessoal. Vocês vão me desculpar. Se vão afundir algumas pessoas, vocês vão me desculpar. Que eu apenas... Eu sou um ignorante. Eu não tenho leitura. Sou analfabeto. Mas eu tinha muita vontade de falar essas coisas. Eu, Getúlio Vargas, mandar nos convocar como soldados, dizendo a eles que nós íamos ganhar bem e, além de tudo, ser um grande oficial. Todos iam dar um... Iam ser oficial. E nada disso nós tivemos. Qual é a promoção que nós temos? A promoção que nós temos é a necessidade que nós passamos. Viu? Vocês vão me desculpar. Por hoje, está em cerrado. Viu? Cumprimentamos. Eu agradeço a exposição da nossa excelente senadora. Pois não. A mesa cumprimenta o senhor, seu Belisario, que, aliás, nós estamos aqui nessa solenidade todos comemorando essa grande vitória, seu Belisario. Essa é uma vitória para o povo. Essa é uma vitória para os soldados da borracha, sem dúvida nenhuma. E eu aqui quero fazer justiça, seu Belisario, a essa pessoa que está aqui ao nosso lado. Fui a primeira a apresentar a proposta. É a primeira. A primeira, no ano de 2002, na Câmara dos Deputados. Na sequência, eleita a deputada federal que foi, como relatora da matéria nomeada pela presidência da Câmara dos Deputados, nem um dia, nem uma semana, nem um minuto deixou de tratar, de lutar e de negociar para que hoje pudéssemos estar aqui. Então, todos os que falaram do presidente do Senado Federal ao vice-presidente da Câmara dos Deputados, a todos os senhores senadores e senhores deputados, todos reconheceram o papel do conjunto dos senhores senadores, senadoras, deputados e deputadas pela aprovação dessa matéria tão importante e, principalmente, a luta da deputada perpétua. Então, não sei, senhor Belisario, se há alguma motivação política para ter sido dito que foi aqui. Mas o povo brasileiro, aqueles que estão aqui no plenário, sabem absolutamente do que nós estamos tratando. Nós estamos numa sessão de comemoração. serão mais de 300 milhões de reais que o governo federal pagará aos soldados da borracha como resgate da sua importância e do seu papel na história do povo brasileiro e na vitória das forças aliadas da Segunda Guerra Mundial. Então, isso é muito importante que seja registrado aqui. E, senador Mário, como nós, V. Exª teve a oportunidade, numa única sessão, numa única sessão de votar, de votar, de votar a favor da matéria. E, nesse momento, nós damos por encerrada esta sessão solene que promulgou a proposta de emenda constitucional denominada PEC de Soldado da Borracha. E, senador Mário, como nós, V. Exª, V. Exª.